Minha amiga, minha coisa linda, como é que vocês estão, hein? Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Estou aqui no estúdio, estou trabalhando, fiz um... Organizei aqui um jeito de gravar pra vocês hoje. Hoje nós vamos gravar recebidos da Vitória Distribuidora, né? Produtos da Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora. Já está aqui nossa sacolinha maravilhosa. Eu aqui do amor, se você gosta da Abelha Rainha, se você tá conhecendo, Sula, eu ainda tô conhecendo os produtos. Ainda não estou familiarizada, estou conhecendo. Então se inscreve, amiga, fica por aqui. Temos uma playlist cheia de vídeos da Abelha Rainha que vai te ajudar muito. Principalmente pra quem tá começando a revender. Vai te ajudar as resenhas, vai te ajudar as dicas, tá bom? E bora mostrar o que temos aqui nessa sacolinha maravilhosa. Vamos para alguns lembretes pra distribuidora. É uma distribuidora de São Paulo. Eles vendem e também distribuem produtos da Abelha Rainha e também outros catálogos também. Mas o foco principal deles é a Abelha Rainha. E eles atendem a região do Brasil inteira. Sim, vale para todo o Brasil. Então, minha amiga, você que é do Nordeste, você que é do Rio, você que é do Sul, quer comprar alguma coisa, quer revender o produto da Abelha Rainha, só se chama a distribuidora, tá? Os contatos deles, todos os contatos, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Telefone, WhatsApp. As meninas são maravilhosas. Atende assim na doçura, atenciosos e atende rápido, tá? No Instagram deles também, eles sempre respondem lá os directs. Então, quer conversar com eles, é só chamar pelos meios de comunicações, redes sociais ou telefone. Mas o bom, o melhor lembrete é que eles atendem o Brasil todo. Então, fica fácil pra você. E outra coisa, você tem um brinze, tá? Você indicou pra amiga, a amiga fez a comprinha dela, pagou o boleto, você ganha brinze. Então, isso é bem legal também, né? Isso nos anima, né? A trabalhar, não andar ânimo pra poder vender, porque tá difícil hoje em dia, né? Vamos ver o que temos aqui. Ai, que maravilhoso! Olha só. Sabonete facial da Renovil C. Foi ótimo, porque o meu desse daqui já está acabando. Sim, senhora. Eu tava com dois, aí eu sorteei um. Aí o outro que eu já tava usando, já passou a metade. Então, ó, temos aqui outro sabonete que eu não fico sem. Gente, que linha é essa? A Abelha Rainha acertou assim, ó, em cheio. Essa linha de vitamina C, sabonete, você não pode ficar sem. Gente, se você não testou ainda, teste. Você vai amar e vai viciar, né? Igual eu, porque eu tô a louca viciada de sabonete aqui. Sabonete facial em gel, vitamina C. Eles têm umas partículazinhas também, sabe? Azuzinha. Gente, é delicioso o sabonete. Não dá pra ficar mais sem. A Vitor Distribuidora me mandou mais um e eu adorei, porque o meu já está no... E sabonete também temos aqui água de arroz, que eu também amo de paixão. Amo de paixão o sabonete de água de arroz. A linha toda é muito boa, né? Essa linha Hidraderme é muito boa. Gosto muito de todos os produtos. Tem resenha deles aqui no canal. Mas esse sabonete da linha toda, esse sabonete também é o meu preferido. E sabonete, gente, é uma coisa que acaba muito rápido, né? Acaba muito rápido. Esse daqui comigo dura um mês. Acaba assim muito rápido, porque ele é pequenininho. E eu lavo o rosto duas vezes ao dia, né? Lavo de manhã e à noite. Então, sabonete nunca é demais. Então, se tem sabonetes que eu indico de olhos fechados, é o Vitamina C, esse de água de arroz e o de arraz, tá? São três assim que dá pra todos os tipos de pele. São maravilhosos. E pra quem tem muita acne, uma pele muito oleosa, eu indico que o sabonete tira Acneal. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tenho ele aqui. Vou mostrar pra vocês. São quatro sabonetes indispensáveis, tá? Então, aposta aí, usa, faz o seu teste, tenho certeza que vocês vão amar. Então, eles mandaram esse daqui, água de arroz, uso diurno e noturno. E eu amo, gente. Ele deixa uma pele macia, sabe? Ele não deixa a pele com aspecto ressecado, repuxado, sabe? Não, ele deixa a pele muito macia, muito gostosa. Tem uma texturinha branquinha assim, sabe? É uma delícia. Tem a resenha dele aqui na playlist aqui da Abelha Rainha, tá? Só procurar que vocês vão achar. Mais um sabonete. Também esse sabonete que eu acabei de falar. Um sabonete facial anti-acne. Acneal, ó, sabonete anti-acne, Acneal. Muito gostoso. Ele limpa realmente profundamente. Esse limpa profundamente, tá? Só que ele é um tipo de sabonete que você só pode usar ele duas vezes ao dia, certíssimo. Aliás, todos sabonetes, né? Não dá pra lavar o rosto mais de duas vezes ao dia, gente. Não façam isso. Porque senão vai dar um efeito rebote na sua pele, tá? Mas esse sabonete aqui, ele é muito poderoso. Ele é muito potente pra quem tem pele acne, que é pele nerviosa. E eu adoro ele, tá? Fala que ele tem uma limpeza profunda para pele acneica. É totalmente voltado pra uma pele acneica, pele muito oleosa. Vai te ajudar bastante. Então hoje nós temos aqui três sabonetes que eu indico de olhos fechados. Mas esse daqui, eu queria já ele, sim. Que é o gel pós-sol. Esse daqui, ó. Tá vendo? Gel pós-sol. Eu tava doida pra testar. Nós fomos pra praia aqui, lembra? Esses dias atrás. E aí eu tava louca pra ter um negocinho desse. Porque o Jonathan, ele fica muito vermelho. Muito vermelho, descasca. Enfim. Tava caindo uma ação refrescante. Uma ação calmante pra pele. E aí tem esse daqui, a guarda da abelha rainha. Nunca testei. Nunca usei. Tô muito curiosa pra usar. Embora chegou o outono, né, Ami? O outono já chegou. Mas eu espero conseguir usar ele antes aí do inverno. Tá aí falando pra vocês se eu gostei ou não. Mas ele é grande pelo jeito, ó. Fala que ele é um pós-sol, aloe vera e camomila. Geo hidratante que suaviza, refresca e hidrata a pele após exposição excessiva ao sol. É tudo que eu precisava, gente. Maravilhoso. Vou tá usando pra vocês e vou dando feedback, tá? Comenta aí se vocês já usaram esse pós-sol. Ah, esse daqui, meu maravilhoso. Não fico sem. Não fico sem. Gente, base fortalecedora. Casco de Cavalo da Abelha Rainha. Ó, tem duas linhas da Abelha Rainha que eu, assim, acho uma das linhas mais tops. A primeira é a Dermopass, que eu acho que ela é divina. Eu acho que ela é um carro-chefe da Abelha Rainha. Linha Dermopass e essa linha de unha. Gente, é muito bom. O óleo de cravo é maravilhoso. Aquela loção pra micose, ela também é muito boa. E essas bases fortalecedoras de casco de cavalo. Essa linha de unha da Abelha Rainha são maravilhosas. E essa base eu não fico sem, gente, não. Não, não fico sem ela. Acabo, eu compro outra. Acabo, eu compro outra. Porque ela é muito boa. Ela é meio marronzinha, assim. Fortalece real as unhas. Inclusive, eu fiz a minha unha essa semana. Fortalece real a unha. Adoro. Indico demais essas linhas. A linha, né, de unhas da Abelha Rainha. Muito boa, gente. Cremio para óleos, colágeno com vitaminas A mais E e C. Aquele creme para pés de galinha. Olha, aquele creme pequenininho que tem um poder maravilhoso na pele. Esse creme da linha Time, gente, vocês podem aí estar usando a partir dos 22 anos. Já pode começar a usar, tá? Ele não é um creme assim muito forte, mas ele tem ácido. E quando a gente coloca ele aqui no olho antes de ir espalhando, a gente sente o agitinho que é do ácido. Mas eu indico para uma prevenção. As meninas que já tem aí uns 22 anos, 20, 22, já começam a usar para prevenir lá na frente. Para quem já tem um galinheiro que nem eu, resolve. Resolve, mas demora um pouco mais, tá? Tem outras, outros cremes para os olhos mais fortes. Então, esse daqui eu indico mais para quem está começando aí a vida. 20, 22 anos, já pode começar a usar. Coloca na sua rotina facial. Que vocês vão ver um resultado bom lá na frente, futuramente. Maravilhosa a máscara facial de algas marinhas, gente. Essa máscara... Aliás, a linha é muito boa, né? Aquele sabonete também é maravilhoso. E essa linha, gente, sempre ganhou meu coração. O sabonete é maravilhoso. E essa máscara facial também de algas marinhas, eu adoro. Para uma rotina facial, ela é uma máscara hidratante, tá? Uma máscara facial hidratante. E eu adoro, gente. É uma delícia. Com aquele dia que você está com a pele cansada, que você está com aquela pele... Quer um skincare leve, sabe? Eu indico demais ela. Muito maravilhosa essa máscara facial. E por último que eles me enviaram, sempre enviam. Sempre tem aqui no estúdio, porque é o cheirinho do estúdio. Aronotizador de ambiente, bonilha negra. Que eu adoro. Jasmine, bonilha negra. É o cheirinho do estúdio, gente. Todo mundo que vem aqui fala, gente, aqui é muito cheiroso. O que você usa aqui? Que é tão cheiroso. Todo mundo comenta, gente. Todo mundo comenta. E é mesmo, né? É o meu preferido, vocês sabem. Tanto ele quanto o de bambu. São dois cheirinhos muito gostosos. Mas o de bonilha ainda é o meu xodó da linha Casa de Abulha Rainha. Então, é um produto que vocês sempre vão ver por aqui. Porque eu sempre tô comprando, sempre tô. Também eles me mandaram. A revista nova. A campanha abriu mais junho. Olha só que coisa linda. Temos um lançamento aqui, né? Que é o sabonete esfoliante facial da Rosa Tibi. Caraca. Era tudo que faltava, beia rainha. Vamos ver. Olha, gente. Sabonete esfoliante. Sabonete esfoliante. Porque é dois em um. Já lava. Já esfolia. Tá tudo certo. Melhora a textura da pele. Remova as impurezas. Células mortas. Facilita a aplicação e a permeação dos cosméticos. Melhora a função natural da pele. Suaviza linhas finas de expressão. É o sabonete que a gente precisa. Olha, gente. Tô ansiosa. Já quero. Olha o preço. R$13,99, gente. R$13,99. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui. Olha esse sabonete. Pelo que eu tô vendo. É mais ou menos desse tamanho aqui. Gente, já quero. Vamos ver o que tem mais de lançamento. O lançamento aqui, ó. Creme firmador para o bumbum. Eu tenho certeza que a velha rainha lançou esse creme. Por quê? Muitas meninas perguntam se o creme firmador para seios serve para o bumbum. Né? Muitas meninas me perguntam isso. Então, eu tenho certeza que a velha rainha lançou esse creme, ó. Também da linha Corpore, que é a mesma linha firmador de seios. Lançou ele agora para o bumbumzinho. Gente, se você tiver a mesma reação que tem nos seios, vai bombar. Vai. E eu vou comprar, né? Eu vou comprar para testar para vocês. Mais um lançamento. Meu Deus do céu. Serum devora gordura. Meu Deus. O que significa isso, gente? Queime gordura enquanto você dorme. Potencializa o combate à celulite durante toda a noite. Redefine o contorno do corpo e devora gordura localizada. Gente, que babado. A velha rainha tá que tá, hein? Que campanha top. Percebi que nessa campanha eles colocaram o protetor solar do Renovil C. Será que eles mudaram a fórmula, gente? Porque a campanha passada, janeiro, fevereiro e março, não tava na campanha. Não tava no catálogo. Então, eu pensei, né? Tomara que eles tenham tirado para mudar a fórmula. Porque o protetor solar de vitamina C, na minha opinião, gente, eu não gosto. Ele esfarela tudo no rosto. E eu tô aqui, ó, esperando a velha rainha dizer que eles mudaram a fórmula desse protetor aqui, ó. A linha é toda perfeita. Toda perfeita. Mas esse protetor deixa na mão. Porque ele esfarela. Tomara que nesses três meses aí a velha rainha tenha mudado alguma coisinha nele, né? Que legal, gente. Temos gomas. Gomas para o cabelo, pele e unha. Tá super na moda, né? Essas gominhas assim, ó. Agora, a velha rainha também tem, cara. Olha que legal. Vai crescer a unha, vai crescer o cabelo, vai crescer, melhorar a pele. É tanta vitamina C que eu não sei lidar mais. Olha isso, cara. Vitamina C agora para os seus fios. Máscara de cabelo, vitamina C. Se eu quero? Se eu quero? Claro, gente. Ah, e agora eu gostei. Agora eu gostei. Mais um lançamento aí de máscara de cílios da velha rainha. Cílios postiços nunca mais. Agora tem o Fantastic Fiber da velha rainha. Olha só. Ai, gente, já gostei desse pincel. Já gostei dele, olha só. Ai, meu Deus. Teremos muitas novidades por aqui nesse canal. Gente, se inscreve. Lá vem a velha rainha com o quê? Com perfumes. Lançamentos de perfumes e creme hidratante. Olha que coisa linda. Eu acho que é ponto dia das mães, né? Que eles colocaram o kitzinho. Olha, olha que embalagem, gente. O perfume chama Dani. Cadê as Dani? Comenta aí embaixo. Sully, eu sou Dani. Hashtag eu sou Dani. Aqui, Dani, pra você, amiga. Tem linha da velha rainha. Meu Deus, que coisa cheirosa. Tem um negocinho aqui pra cheirar, ó. Mas eu não vou cheirar. Não, porque eu quero testar com vocês junto aqui, ó. Primeira impressão daquele nosso jeito lá. Falando em aromatizadores, temos lançamentos de aromatizadores. Tenho alma com você e coisas boas. Claro que eu quero, né? Claro que eu quero aqui, ó. Lançamento. Quero testar um por um. Só achei caro, hein, abelha rainha? Trinta reais, amiga. Trinta reais cada um. Spray multifuncional para tecidos e ambientes. Eu achei um pouquinho caro. Agora a linha tipicamente brasileira tem sabonete líquido e hidratante corporal. Ai, que delícia. Delícia, já quero sabonete porque eu amo sabonetes líquidos. Já quero, já quero. Eu amo o óleo. O óleo eu amo. Vou comprar de novo porque o fruto tá chegando, né? Aqui em São Paulo já fez frio essa semana. Então já quero o óleo corporal. Ai, que delícia, gente. E também quero sabonete. Quero óleo, quero sabonete. Essa linha aqui, ó, que eu falei pra vocês. De unha. Que é maravilhosa, tá vendo? É tudo maravilhoso. Gente, isso daqui, ó. É aquela, como é que chama? Febra unha. Só que ele é líquido. Eu usei ontem, né? Eu fiz a minha unha. Maravilhoso, gente. Eu uso ele sempre. Esse daqui não fico sem. Cadê aquele negócio aqui? O amolecedor de cutículas também não fico sem. Essa linha toda é muito maravilhosa. O amolecedor de cutículas é top demais, gente. Esse daqui, ó. Cutilex. Esse. Top demais. Que que é esse daqui? Lançamento? Esmalte grosso nunca mais. Ai, aquele aqui. Pra deixar esmalte molinho. Salva meu esmalte, chama. Quero! R$11,99 barato. Porque é uma gotinha só, né? Que a gente coloca. Ai, gente. Eu quero. Esse aqui eu vou ter com certeza. Porque eu voltei a fazer... Eu que voltei a fazer minhas unhas agora. Então eu vou querer. Quero muito. Olha esse daqui, ó. Muito legal, né? Ó. Você coloca dentro de esmalte. Mostrei pra vocês todos os lançamentos desse novo catálogo, dessa nova revista da Abelha Rainha e Valendo Pará. Abril, maio e junho com muitos lançamentos. Então se inscreve, deixa bastante like. Quero ver muitos, muitos likes, muitos comentários do que vocês querem ver aqui no canal. Tá bom, minha vida? Com certeza teremos todos os lançamentos por aqui. Então já fica comigo. Já fica aqui no nosso cantinho. E comenta aí se vocês gostaram desses recebidos de hoje pela Cora Distribuidora. Comenta bastante qual produto vocês têm que vocês gostam desses daqui. Comenta também se vocês já usaram gel, pois sol, tá? Quero saber a opinião de vocês. E é isso, amiga. Fala no meu Instagram, porque eu sempre posto videozinhos por lá. Sempre posto. Então vai lá, amiga. Deixa um coraçãozinho na última foto. Comenta eu vim no YouTube. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui com mais vídeos maravilhosos que eu sei que vocês amam. Tá bom? Beijão. Até lá.